E no último dia 26 de fevereiro, uma ação integrada entre o grupamento especial de fronteira, o Gefron, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e também Ciopaer, apreenderam mais de 400 quilos, aproximadamente 462 quilos de drogas ali no aeroporto do município de Sinop, neste trabalho, nesta ação de combate ao tráfico de drogas pelo modal aéreo aqui no Estado. Nesta ação conjunta, a polícia também fez essa atividade, um esforço aí para o combate nos crimes de tráfico de drogas, principalmente sendo trazidos aí da região produtores de outros países. Um exemplo claro aqui, a Bolívia. Nesta ação foi apreendido 462 quilos de cloridrato de cocaína. As aeronaves estavam carregadas de drogas vindo do país vizinho Bolívia. As investigações continuam contra o tráfico de drogas, em especial a prisão aí, principalmente dessas lideranças criminosas que vêm atuando no tráfico de drogas, usando pequenas aeronaves que vêm da Bolívia, pousam em pequenos aeroportos e acabam trazendo todo esse tipo de entorpecente para o nosso Estado, que depois, posteriormente, é distribuído para outras regiões do país. Esta ação foi uma ação integrada entre o GEFROM, Polícia Federal, Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e também se opaer no combate ao tráfico internacional de drogas. Ação esta no último dia 26, lá no aeroporto do município de Sinop. Na ação foi preso o piloto da aeronave, que agora irá responder por tráfico internacional de drogas também. Com imagens de Antônio Carlos, Rodrigo Oliveira, para a TV Guaporei.